Feliz sábado, que bom estarmos aqui com você, estamos responsáveis por estudarmos essa semana linda que terá como tema a vida na nova aliança, é o final do trimestre, trimestre abençoado, sei que essa lição te enriqueceu muito, trouxe muitos tesouros ao teu coração e sei que esse canal também te abençoou, por isso não se esqueça de se inscrever nesse canal. E hoje o verso para memorizar traz essa linda afirmação de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus veio para que nós tivéssemos vida. É verdade que um dia essa vida que hoje temos será tocada pela eternidade como um presente de Jesus, mas isso não quer dizer que não podemos usufruir nos dias da nossa jornada aqui na terra dessa vida em abundância, podemos sim, podemos sim. É bem verdade que a concretização plena de todas as promessas de Deus para nós está guardado num dia na agenda, no coração de Deus, mas podemos ter vida em abundância agora, se Jesus residir em nós. É o estudo desse trimestre que foi, se pudéssemos simplificar, seria o seguinte, é Deus dizendo basicamente assim, é assim que salvarei vocês do pecado. Ponto final, a aliança aborda sobre isso, a aliança trata sobre isso, por isso é inadmissível, ainda que seja possível, que você saia desse trimestre inseguro, mas a aliança de Deus traz uma profunda segurança para a nossa salvação. e eu queria orar por você nesse sábado para que você sinta as bênçãos de Deus, as bênçãos emocionais, as bênçãos materiais, as bênçãos físicas, mas acima de tudo as bênçãos da salvação. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse sábado tão abençoado na Tua presença. Obrigado porque o Senhor veio para que tivéssemos vida e tão generosamente o Senhor a doou para nós. Por isso, Senhor, que possamos focar nisso na nossa jornada aqui na Terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.